Agora dá só uma olhada, quem vai estar aqui em Maringá no sábado? E aí você que tá ligado aqui no tribuna, olha só, eu sou o Alorino Júnior aqui do Sala da Mista e quero convidar vocês pro meu show neste domingo no Teatro Luz Amor. Maringá, espero vocês, não me deixe sozinho no teatro, hein? Corra agora e garante seu ingresso, a luz tá aparecendo aqui, ó, corra agora lá, que já tá acabando. Então, domingo, dia 22, às 20 horas, Teatro Luz Amor, o meu show completo com personagens, tem o Carmo, tem a Lourdes, é um show do começo ao fim pra você dar risada. Maringá, espero vocês, hein? Corra e garante seu ingresso. Um beijo, tu e Bruna, tamo junto, hein?